Saiu um novo tease do Justiceiro e também saiu a sinopse oficial. E que não diz muita coisa não, mas vamos saber o que é que ela diz e também ver o que foi mostrado. Depois da vinheta, assistir o vídeo até o final, se inscreve no canal. E eu já tô te pedindo, como sempre, já vai dando aquele like, vai se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e comenta pra participar do comentário premiado. O prêmio já tá lá no Instagram divulgado sobre o que será. Não, qual será o prêmio. Eu não sei como dizer isso não, mas você já sabe que é o prêmio que tá lá, uma foto. Pronto. E aí, pessoas não, pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds. Dia 18 de janeiro estreia a segunda temporada do Frank Castle. Melhor, Justiceiro na Netflix. Gente, para de dizer que não queria que essa série acabasse, que provavelmente essa série não vai acabar, porque vai acabar, minha gente, vai acabar. As pessoas estão mandando mensagem pra mim, dizendo, Antonioni, existe uma possibilidade da série não acabar? Não existe. Ela vai acabar. Ela é da Marvel. Ela pertence agora à Disney. E a Disney vai tirar tudo da Netflix até o fim deste ano. É certo? É a última temporada, só vai pro ar porque já está pronta e acabou. É isso. Mas o que foi divulgado hoje, Antonioni? Foi divulgado esse trailer que tá passando aqui do lado, onde Frank Castle e o retalho, eles estão ali, um ao lado do outro, naquela agonia, naquela coisa, eu devo assumir o meu destino, eu não devo, eu devo me vingar, eu devo continuar o que eu comecei e não devo. Pronto, tá aí, essa coisa bem, né, essa coisa bem, né, angustiante, bem perturbadora. E na sinopse que a Netflix divulgou, não diz muita coisa, ele faz um apanhado ali do que foi a primeira temporada, de como foi a construção do Frank Castle, como foi a formação dele como justiceiro, e ainda colocando ele diante do destino, se ele deve ou não deve vestir o justiceiro, e viver o justiceiro, e fazer justiça, e ir atrás desse novo destino que cabe a ele. E é lógico, porque a gente sabe como é, que ele vai se decidir, né, que ele vai decidir com certeza ser o justiceiro. Mas é isso, só é isso que diz na sinopse, mas eu gostei do tease, e eu gostei da proposta para a segunda temporada, que é voltar o retalho, né, que foi criado no final da primeira temporada, aquela coisa carinha no vidro, esfregadinha, e também outros novos vilões, quem serão esses novos vilões, a gente tem que esperar pra ver. E como eu disse, eu repito, vai acabar, tá, vai acabar. É triste dizer isso, mas vai acabar.